Olá pessoal, beleza? Aqui o Ivan do canal Opinião Investimentos. Hoje eu vou falar sobre o XP LG11, atório gerencial de setembro de 2022. O que importa? Você vai olhar a vacância do fundo, que está diminuindo, o preço, quanto que está pagando agora por cota, quanto que é o dividend yield, será que está atrativo. Vou falar sobre o portfólio do histórico do fundo, porque ele deu início em junho de 2018, entanto tem bastante tempo já para a gente notar aí um fundo com bastante qualidade, bastante diversificado. Olhando aqui no status invest, o yield de 7.53, pode estar olhando, nossa, mas é tão pouco, não há pouco. Fundo imobiliário, você olha o portfólio, a gestão e quanto está pagando. Dividend yield não é apenas uma métrica isolada. O PVP está em 0.94, ou seja, ainda está com desconto, embora não é uma métrica absoluta. De fato, ele está bastante descontado. A gestão tem feito um bom serviço com relação à diminuição da vacância, tanto que a gente só pegar de novembro de 2021, estava R$ 0,64, foi aumentando. Continuamente R$ 0,64, R$ 0,66, R$ 0,68, R$ 0,70. Agora o próximo pagamento que será feito, 17 de outubro, no caso estou gravando antes, você pode estar vendo esse vídeo depois, não tem problema nenhum. O importante é que está aumentando o dividendo pago, mas perceba que nos últimos, nesse ano, que nos últimos seis meses, teve um pumpzinho, aumentou legal. Colocar aqui no prazo de cinco anos, pode parecer que não é tão atrativo assim, mas quanto mais barato você compra fundo imobiliário que tem uma qualidade, que o XPL11 tem uma qualidade, é melhor para você. Só lembrando aqui, rapidamente, o vídeo não representa uma recomendação de compra, muito menos de venda, evidentemente. Eu vou pedir a gentileza de você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e tirar as dúvidas nos comentários. O trabalho que tem sido feito, o pessoal da vacância tem sido muito bom. Temos três, pelo menos três, fatos relevantes em setembro aqui de 2022, falando de aluguéis, diminuição da vacância, esse aqui, especulativo Cajamar, pelo prazo de vigência de 36 meses, imóvel em Cajamar, bastante importante em Cajamar. O outro aqui, especulativo extrema, vem pelo prazo agora muito maior, 63 meses, muito bom. E, por fim, vou ficar aqui lendo fato relevante, importante saber que dentro de um mês, fizeram três locações importantes, um prazo, o terceiro aqui, pelo prazo de 60 meses, no condomínio Cisló Galeão, em Duque de Caxias. Voltando ao relatório gerencial, a vacância diminuiu de 9 para 7,8, mesmo com a entrega, teve uma rescisão também, uma entrega de 14 mil metros quadrados, também do Cisló Galeão, Duque de Caxias. É uma região complicada, a própria gestão fala, quando vai em lives com influências, com professores, fala que o Duque de Caxias é uma região complicada pela violência. O estado do Rio de Janeiro está bastante complicado, as empresas acabam não querendo alugar aqui. Quando eles compraram esse talpão de Duque de Caxias, já sabiam que tinham que baixar o preço para conseguir. O carro mais importante é que a vacância do fundo está muito baixa, 7,8%, muito tranquilo. Importante também ressaltar que no dia 15 de junho de 2022, eu já fiz um vídeo, também bem explicadinho, falando que ele estava barato, pagando ótimos dividendos. E aí? Vou deixar esse vídeo na tela final, no card, no comentário, para você não perder nada. Vamos lá. 15 de junho de 2022. Olha a importância de você comprar barato. O valor que estava, eu já fiz essa conta, inclusive, 15 de junho estava 94,55 reais. No mês 6, veja quanto que ele pagou. No dia 14,06 pagou. Vamos pegar esse valor, 68 centavos. Eu já fiz a conta, olhando aqui no histórico da calculadora, o yield, nesse caso, ficaria em 0,71. Olhando agora, que está, o valor está pagando 74 centavos, com o valor da cota, em 107,54 yield, está menor. Você que está entrando agora no fundo, se você está entrando agora, você está pagando mais, recebendo mais dividendos, do que pagava em junho, por exemplo, de 2022. Porém, você está pagando mais também. Por isso, a importância, o dividend yield é algo relevante, sim, mas o preço da cota também. O preço da cota, para mim, é o principal, é extremamente importante, você comprar barato. que esse preço de, por exemplo, pegar em novembro de 2021, por exemplo, estava R$ 89,30, é um preço muito melhor, muito melhor você pagar R$ 67,00, do que R$ 107,00, que é melhor, inclusive, do que pagar R$ 109,00. Como nós já temos um histórico bastante legal, vamos dar uma olhada no fundamento, XPL e G11, patrimônio líquido versus valor de mercado. O patrimônio líquido, essa piscina azul, e o valor de mercado, essa linha, zinha aqui verde. Historicamente, ele negocia acima do valor patrimonial, mas, desde mais ou menos, o mês de junho de 2021, começou a cair. O valor, ele negociado, dele em bolsa, começou a ser menor, que o valor, que o patrimônio líquido, ou seja, comprando todas as cotas, na bolsa, era mais barato de comprar todos os seus imóveis, e para todos os imóveis físicos, mas, no caso aqui, já voltou, desde julho de 2022, aqui o patrimônio, PVP, essa relação, já está aumentando mais, ainda está barato, como eu falei, o PVP está em 0,94, aproveitem a oportunidade, lembrando, esse vídeo não é uma recomendação, mas, se você tiver afim de entrar, é bom ficar pensando, muito bom você estudar, mas, também não pense muito. Distribuição versus resultado, ele tem pago ali, 104, aumentou para 70, está pagando um bom, dividendo, e o resultado desse mês, foi 0,91, foi maior, mas, continuou pagando, aumentou o patamar, de 72 para 74, esse resultado, ele é maior, do que a distribuição, maior do que aquilo, que pagou para você, então, ele fica com uma reserva, é muito bom, é muito bom, se ter essa reserva, de cota, para caso, tiver uma inadimplência, alguma coisa, o gestor, já tem uma reservinha ali, tipologia dos contratos, contratos atípicos, 58%, contratos atípicos, são aquelas que trazem, maiores garantias, para o locador, ou seja, no fim das contas, privilegia cotista, multas de rescisão, são maiores, por isso é bom, ter a maior parte deles, serem contratos atípicos, com relação aos locatários, 33% que em outros, ou seja, um terço, já está espalhado, por vários outros, mas nós temos, a Via Varejo, a Leroy, Grupão de Açúcar, Renner, BW2, Moble, todos com uma porcentagem, baixinha, só a Via Varejo, 14%, mas esse outro, se você está bastante espalhado, a quantidade de locatários, que é bastante tranquilo, muito bom, uma parte, o IPCA, faça a atualização dos contratos, vários meses aqui, você tem um pouquinho, o importante que é a revisional, revisional, temos poucas revisões, tem um zero revisional, em 2023, 3% só em 2022, e a partir de 2024, 12%, revisional, é uma faca de dois rumens, pode ser, normalmente, pode aumentar o valor, ou pode até o locatário chegar, e falar, olha, abaixo, vencimento dos contratos, apenas 7%, em 2023, 7% em 2024, considerando aquele tanto de contratos atípicos, que traz uma previsibilidade de caixa, uma tranquilidade para o cotista, que é bastante tranquila, evolução da vacância, de outubro para cá, a vacância vem diminuindo, paulatinamente, vem diminuindo de pouquinho em pouquinho, mas o importante, que diminui, sai de 10,6% para 7,8%, em um ano, é algo bastante tranquilo, são a diversificação geográfica, São Paulo, é quem manda, normalmente, todos, quase todos os fundos de logística, é São Paulo que manda, com 47%, depois vem Rio de Janeiro, quase 15%, depois, na verdade, em segundo lugar, Pernambuco, 21,6%, depois, Rio de Janeiro com 16,4%, Rio de Janeiro sendo o cenário, mais desafiador, agora vem os vários, vários galpões, que o XP LG tem, temos total de 14 galpões, que ele não fala, temos aqui, certificação LID, temos aqui, esse que deve ser, um verdinho aqui, em Cajamar, mas o importante aqui, que não são galpões, que sejam AAA, que sejam de alta qualidade, o importante, que eles são, bem localizados, e bem diversificados, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, Cajamar, SP, Seropédica, complicado aqui no Rio de Janeiro, Santana de Parnaíba, também, muito importante, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, muito importante aqui em Rio Grande do Sul, Ribeirão Preto, Itapeva, Barueri, não vale a pena aqui, a gente ficar, falando sobre um por um, então pessoal, como já falei, você já deve estar vendo, na tela final, o último vídeo, que eu defi sobre o XPLG, vou deixar mais um, que o YouTube vai recomendar para você, é um fundo, um resumo aqui, fundo que está pagando bem, está pagando razoavelmente bem, mas tem se recuperado, nos últimos 12 meses, a sua cotação, ou seja, quanto mais, está aumentando o dividendo, a pessoa física corre, para receber mais dividendos, então não fica dando mole não, não é recomendação, eu espero ver você, no próximo vídeo.